Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer indicações de paletas de sombras para iniciantes. Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar. Hoje, como vocês sabem, é domingo e domingo é dia de collab das amigas e eu, Sandra Pinato, Jéssica Make, Michelle Del Santo do canal Mania Vaidosa, Etielle do canal Guria Maquiada, Jéssica Freitas do canal Coisas de Jéssica e a Bruna Lima, vamos falar sobre o mesmo tema. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, dá uma conferida aqui no box de informações, que vai ter o link do canal de todas elas, fechado? Então hoje eu confesso para vocês que eu não me prendi muito ao preço das paletas, e sim a facilidade de se trabalhar com elas. Como são paletas para iniciantes, né? Eu quero indicar paletas que sejam fáceis de trabalhar, que não precisem de muito esforço para você conseguir um resultado legal. E foi nisso que eu me atentei e decidi vir trazer para vocês, tá bom? Então eu trouxe paletas nacionais e paletas importadas, mas com essa finalidade de serem fáceis de se trabalhar. Vou começar falando de uma paletinha que eu amo, que eu sempre indico para vocês, que é essa paleta aqui da Oceane, a Collection. Ela é uma paleta super pequenininha, tá vendo? Ela tem embalagem de papelão, mas ela tem um espelhinho aqui dentro. E essas cores aqui, elas são muito coringas, principalmente para quem está começando, são cores neutras, dois tons de marrom, tem duas cores cintilantes, um bronze e um perolado, e tem o preto. E são cores bem fáceis de se trabalhar e você consegue fazer vários tipos de maquiagens só com essa paletinha. Maquiagens tanto para o dia quanto para a noite, sem precisar pensar muito, sabe? Porque ela é uma paleta que já entrega toda a combinação que você precisa. Então eu super indico e ela está sempre em promoção no site da Oceane. E eu amo demais essa paleta, até para viajar, eu acho ela incrível porque ela é pequenininha e ela tem essa embalagem de papelão que não quebra. Vou falar também de uma outra paleta da Oceane que eu gosto muito, 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 que é essa Nine Shades da Mariana Saad. Gente, eu amo essa paleta, foi a primeira paleta da Mariana Saad para a Oceane, e eu amo porque eu acho ela super atemporal e eu acho que ela é um tipo de paleta que você pode usar de várias formas. Todos esses tons aqui cintilantes você pode usar como iluminador, além de usar ele como sombra. Eu já usei várias vezes como iluminador essas cores e ficam super lindas. Esses tons aqui você pode usar também como blush, tem esse tonzinho de marrom que você pode usar como contorno. Então é uma paleta muito coringa e fora a pigmentação dela que é sensacional e a facilidade de se trabalhar com as cores, sabe? Ela já vem meio que tipo combinandinho, tá vendo? Para você fazer uma make sem precisar pensar muito também. Então é uma paleta que eu amo de paixão. Na verdade eu amo muito as paletas da Oceane, eu acho que são paletas de uma qualidade assim ímpar, sabe? Então fica aí a dica dessa paleta da Mariana Saad. A próxima paleta que eu quero indicar para vocês é essa aqui da RK By Kiss. Eu tenho só essa aqui, a Ametiste, que a Sandrinha me deu. Mas ela é uma paleta muito incrível e eu sei que tem várias outras cores, mas eu vou me basear nessa paleta aqui porque eu acho ela incrível no quesito pigmentação e facilidade de esfumar. Eu gosto muito dessas cores também, acho incrível. Mas tem várias outras cores dessa mesma coleção. E eu amei essa paleta, eu acho também que ela é pequenininha, ela tem várias cores combinando entre si, então é fácil de fazer maquiagem também. Então fica aí mais uma dica para vocês. Agora se você quer uma paleta importada para você começar, eu indico de olhos fechados as paletas da Colourpop. Essa paleta Yes Please aqui eu acho que já saiu de linha, mas é só para exemplificar a marca que eu sou completamente apaixonada. Ela tem esses tons mais quentes aqui, bem linda. Elas são extremamente pigmentadas e facílimas de esfumar, sabe? São paletas que têm cores lindas, eles lançam várias edições limitadas em épocas festivas, sabe? Que é uma coisa mais linda do que a outra, das princesas da Disney, do Halloween, sabe? De vários personagens, assim. É muito legal. Essa marca é muito sensacional. Tudo que você comprar da Colourpop, você vai se apaixonar, porque é uma marca excelente, num preço super acessível. E eles entregam no Brasil. Então o site da Colourpop entrega diretamente no Brasil. Eu nunca comprei do Brasil a Colourpop. Eu conheço pessoas que compraram e disse que é super tranquilo, tá? Então é uma marca que eu super indico. As paletas são sensacionais. Os blushes, os iluminadores, tudo nessa marca é incrível. Então eu vou indicar para vocês a Colourpop como uma marca importada para você começar, não só pelo preço, mas principalmente pela qualidade, sabe? É uma marca que eu amo de paixão. Eu tenho vontade de ter tudo dessa marca, porque ela é maravilhosa mesmo. Próxima paleta importada, também bem acessível, que eu tenho para indicar para vocês, é a da Makeup Revolution. Eu gosto muito dessas paletas pequenas com a tampinha transparente. Elas têm várias tonalidades e a qualidade é sensacional. Essa cor aqui é a cor Reloaded Provocative. Vou colocar aqui para vocês verem. É uma paleta mais rosada, mas tem várias outras tonalidades dessa paleta. A minha primeira paleta da Makeup Revolution eu comprei no Brasil, numa lojinha que vendia produtos importados. Então tem várias lojinhas no Brasil que vendem essa marca, tá? E é uma marca muito acessível aqui nos Estados Unidos, muito mesmo. Essas paletas são bem baratinhas aqui, mas de uma qualidade sensacional também. Ela entrega pigmentação e facilidade de esfumar, que é tudo que o iniciante precisa. Então fica aí a dica para vocês. Uma outra paletinha nacional que eu tenho para indicar, que eu amo de paixão, se eu pudesse, eu tinha todas as paletas da Eudora, gente. Sério, de um tempo para cá, a Eudora só tem lançado paletas sensacionais, que eu fico aqui só babando, sabe? Eles lançando lá e eu aqui só babando. Mas eu tenho essa aqui da Nina Secrets, eu tenho outra também que eu amo, que é essa aqui que já saiu de linha, que é a Glam Palette Multifuncional. Gente, como eu amo essa paleta. A Nina tem uma paleta bem parecida com essa, assim, no estilo, sabe? No formato da paleta, no formato das sombras. Mas essa paleta aqui, para mim, nossa, a Eudora ganhou meu... Se ela já não tinha o meu coração, ela ganhou aqui nessa paleta. Porque é uma paleta sensacional a pigmentação dessas paletas da Eudora, meu Deus do céu. E tem a paleta da Nina, que é um xodózinho, né, gente? Essas paletas da Nina, eu quero simplesmente todas. Eu quero todas as paletas da Nina, porque são maravilhosas. Elas são paletas diferentes, sabe? Esses tons cintilantes aqui, eles têm uma pigmentação, um acabamento diferenciado. Olha isso, gente. Olha isso. Essa aqui é a primeira paletinha da Nina, que ela lançou com a Eudora. E é um xodó, para mim, essa paleta. Um xodó. Olha essas cores. Que perfeição. Uma paleta extremamente pigmentada, fácil de se trabalhar. Pequenininha também, que você pode levar na bolsa para viajar. Tem espelho. É uma paleta muito completa para mim. Eu amo. Ela podia lançar várias dessa paletinha. É tipo uma coleção dessa paletinha aqui. Eu sei que ela lançou a Purple, né, se eu não me engano, o nome dela. Mas ela podia lançar outras e outras que eu ia querer fazer coleção de todas as cores, porque eu amo. Eu amo essa paleta, sério. Próxima paleta que eu tenho para indicar para vocês é a paleta da LF Pro, gente. Essa aqui é a Basic. É uma paleta que eu amo, que eu sempre indico para vocês, porque olha isso. É uma paleta básica que todo mundo precisa ter, principalmente os iniciantes. Mas ela tem mais duas outras paletas que eu amo, que é a Cores 1 e a Cores 2, que são paletas mais coloridas. Mas essa neutra aqui eu indico porque tem todos os tons de marrom que você possa imaginar. E ainda tem dois tons cintilantes aqui para você fazer um pontinho de luz, para você trazer um pouquinho de luminosidade para a sua maquiagem. Mas é aquela paleta, tipo assim, perfeita. Ela também tem um espelhão aqui, sabe? E ela é uma paleta facílima de se trabalhar. Ela é extremamente pigmentada. Vocês não têm noção da pigmentação dessa paleta. Eu vou pegar aqui um swatch rapidinho. A pigmentação dessa paleta é absurda, absurda. Olha isso. Esse tom aqui também tem um pouquinho de brilho. Mas olha isso, gente. Isso aqui são as cores mate, tá? Então, é uma paleta que entrega muito resultado. Inclusive, eu indico não só para iniciantes, mas quem quiser trabalhar profissionalmente com ela. Ela é uma paleta segura, sabe? Aquela paleta que você sabe que você não vai errar, porque ela funciona muito. Ela entrega muita pigmentação, muita facilidade em construir camadas, sabe? Aquele esfumado com várias camadas, se você quiser fazer. Ou se você quiser usar só uma cor, ela fica linda também, não mancha. É uma paleta maravilhosa. As três paletas têm a mesma qualidade. Eu trouxe a Basics, porque geralmente quem está começando quer começar mais devagar, né? Com tons mais neutros. Mas se você quiser já se jogar nas cores, pode ir sem medo na cores 1 e na cores 2, que são paletas lindas. E para fechar com chave de ouro, eu preciso falar dessa paleta. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu vou defender essa paleta até o fim, que é a Naked. Eu trouxe a Hit, mas tem várias outras Naked, né? Mas a Hit é a minha favorita, gente. Não tem como. Não tem como. Não tem como não amar essa paleta. Olha essas tonalidades. Ela tem tons super quentes. As cores cintilantes são muito lindas. E por que eu trouxe essa Naked aqui para indicar para quem é iniciante? Eu teria várias outras paletas incríveis importadas para mostrar para vocês. O vizinho está ali fora olhando para a minha cara, porque eu estou de frente para a janela. Eu fiquei um pouco tímida. Ok, passou. Voltando. Eu teria várias outras paletas importadas para indicar para vocês que eu amo, que eu sou apaixonada, que elas são incríveis. Sim, mas são paletas que eu acho que precisam de um pouquinho mais de habilidade para ser usadas. Tem várias paletas que esfarelam muito. Isso para mim não é nenhum problema, como as paletas da Anastasia Beverly Hills, tá? São paletas que eu amo, mas elas esfarelam muito. Para mim não é problema. Eu até gosto, porque eu acho mais fácil de lidar. Mas talvez para quem esteja iniciando tenha um pouco mais de dificuldade de lidar com isso, sabe? Então essa paleta Naked aqui, ela entrega muita pigmentação, mas sem esfarelar nada. Ela não esfarela, ela é super pigmentada, é fácil de se trabalhar também. Inclusive, quem não quiser já comprar um paletão desse aqui, a Naked tem várias paletinhas. Inclusive, eles lançaram três novas paletinhas que eu amava. Eu tinha uma paletinha daquela, só que a minha já acabou faz tempo. Inclusive, quero comprar, porque eu acho maravilhoso para viajar, sabe? São paletinhas como essa aqui, só que pequenininhas, metade dessa. E se você quiser, são mais baratas, né? Obviamente. E se você quiser testar antes de comprar uma grandona. Mas eu super indico essas paletinhas e até mesmo essas grandes aqui. A Naked Heat é o meu amor, eu amo demais essa paleta. Eu acho ela maravilhosa por todos esses motivos que eu já falei. Ela é muito pigmentada, gente, sério. Ela é muito pigmentada. As cores cintilantes são muito, muito, muito cintilantes. Olha isso. Olha a pigmentação dessas duas cores aqui opacas. É coisa de outro mundo, sabe? Não tem como não ser apaixonado por essa paleta, sério. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das indicações de hoje. Quero também pedir para vocês, que já são veteranos na maquiagem, querem deixar aí nos comentários indicações de paletas que vocês acham interessantes para iniciantes. Deixem aí, que assim a gente acaba se ajudando, fechado? Não esqueçam também de conferir o canal das meninas, que elas têm várias outras dicas para mostrar para vocês. Eu tenho certeza disso. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo enorme no coração de vocês, desejando uma semana mais do que abençoada, cheia de borboletinhas na barriga, que seja uma semana de muita alegria, paz, amor e muita saúde para todos nós. Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!